Tá sabendo que o Brasil vai marcar presença lá na COP28 em Dubai, né? Se liga e confira o Radar MCTI desta semana. A Lei do Bem completou 18 anos, ela que concede incentivos fiscais para empresas que investem em inovação. Ao longo dos anos, a lei já alavancou mais de 205 bilhões de reais em investimentos em empresas privadas do setor de inovação no país. Brasil e Portugal assinaram um memorando de entendimento para fortalecer ações de popularização da ciência. O documento tem o objetivo de promover a cultura científica e tecnológica no Brasil e em Portugal. E o MCTI vai marcar presença lá na COP28, que vai ser realizada em Dubai, de 30 de novembro até 12 de dezembro. O evento vai reunir representantes de empresas, governos, tomadores de decisão e muito mais para debater importantes pautas sobre as mudanças climáticas, sustentabilidade e novas metas de redução de carbono na atmosfera. Para saber mais, acesse as redes sociais do Ministério e o site gov.br barra MCTI. Tchau!